Estopo, corto Estopo, corto Para baixo, não estou com o corte Um, dois, três Então, um, dois, três Um Estopo Estopo, 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 oito Quatro, estopo Estopo, estopo, vai Estopo Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Ok? Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três